Oi meninas e meninos, oi com vocês! Aqui é a Carol e você está no Diário da Carol. O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi gente! E hoje eu vim fazer um desafio muito legal. Qual é o desafio de hoje, mãe? O desafio de hoje é... Não atingue a slime errada! Gente, a gente já fez um vídeo desse aqui no canal, vai estar aqui nesse desenho lindo e maravilhoso. Bom, tem vários copos aqui e a gente vai escolher, cada uma vai escolher um, colocar ativador, misturar e se for slime preta, a gente não ganha ponto. E se for slime colorida, a gente ganha ponto. E quem será que vai fazer mais ponto, que vai tirar mais slime colorida? Quem, quem, quem? Carolina! Ellen! Bom gente, se você é novo no canal, se inscreva aqui, deixa o like aqui embaixo, ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade, gente, porque tem muito vídeo top vindo por aí. E se você perdeu algum vídeo, maratona aí o canal, né mãe? É isso aí, porque a Carol está chegando a... 4 milhões! Então se inscreve agora no canal pra ajudar a gente! Isso aí, gente! Chama os amigos pra se inscrever também, então divulga aí o canal pra ajudar a gente, né? E também me sigam lá no meu Instagram, que é diário da Carol 05, porque estamos chegando a 1 milhão, gente! Então, ajuda aí, por favorzinho! Bom, vamos lá! Pedra, papel e tesoura, ou impapá! Parou impapá! 1, 2, 3, e já! 9, 14, é par! Eu ganhei! 14! 10, 14! Eu falei par! Você ganhou? Eu ganhei! É, ganhei! 14 é par! Então, fique à vontade! Eu tô comendo o pico do pico, o pico do pico! Você vai nessa? Eu vou nessa! Você que sabe! Você escolhe uma, eu escolho outra! Eu posso! Eu escolhi! Eu vou... Nessa aqui! Então, vamos ativar! Ai, eu tô sem força no braço! Vamos chacoalhar bem pra descobrir qual slime tem aqui! Para aí! E aí! Me dá uma tremedida! Foi? Não faz a mínima! Você tem alguma ideia, Carol? Não! Então vai, Carol! Vamos ver qual que é a sua! Derrama ela aí na mesa! Ainda não estou vendo! Não tá dando pra ver! Olha a corzinha! Olha essa corzinha! Rosa! Rosa! Agora vamos descobrir qual é a minha! Ah, não! Preto! Não, não quero nem sair! É uma slime preta, gente! Então, a Carol está com um ponto! Sim! Um ponto! Eu sou miena! Iiii! Ó, tá ficando muito boa! Slimes ativadas! Me dá um potinho aí, Carol! Que eu vou guardar depois de muito tempo! Tentando consultar elas! Mas, ó! Vamos lá, gente! Colocando nos patinhos! Essas slimes já foram ativadas! E agora vamos para a próxima rodada! E mãe, você começa escolhendo agora! E eu vou escolher uma slime bem linda! Porque, né, gente? Na outra rodada eu não me demitei! E eu quero... Essa aqui! E você, Carol? Será que a gente vai ter sorte? Então agora é hora de... Ativar! Ai, tá voando! Tá voando! Vamos ver o que será! Foi! Foi? Foi! Será que já ativou? É um, é dois e... Ah! Mãe! Ai! As duas neões! Duas slimes neões! Gente, olha isso! Ai, meu Deus! Será que eu vou ter muito ativador? Agora eu vou ser que as ativou! Ai, eu preciso salvar ela! Vamos! Eu tenho certeza que eu vou conseguir, gente! Gente, então, ó! Mais um ponto pra mim! E você ganhou um ponto! Então tá dois a um, hein? E eu fiquei muito feliz! Porque eu tirei a slime rosa que eu tanto gosto! E olha um... E ainda nem um, hein? Ainda nem um, gente! Que linda! Então a gente vai ativar ela aqui agora, só mexer e já voltamos! Nossas slimes já estão super ativadas e olha a minha, Carol! Ficou linda! A minha tá muito incrível! Olha isso! Gente, esse amarelo e esse rosa tá muito legal! Muito sonho, né? Mas vamos continuar, Carol! Porque você está com dois pontos e eu só tenho um... E vai continuar assim? Eu comprei esse com um! Agora eu escolho e eu vou nesse! E eu preciso de muita sorte porque a Carol tá ganhando desafio, gente! Nesse aqui! Ai, que medo! Gente, será que eu fiz a coisa certa? Não! Não pode ver, Carol! Vamos lá! Então vamos ativar! Não tenho ideia! Eita! Ai, meu Deus! É de quem? Não sei! Quem foi? Ah! Eu acho que é a minha! Vamos lá! De novo, não! Ai, de novo, não! 1, 2, 3, 1, e... Ai, gente! Cola verde! Cola preta! Carol, o que tá acontecendo? Eu não sei! Ai, gente! Eu tô com a minha blusa da sorte! Você tá com a blusa da sorte? É! Ela é toda colorida pra mim da sorte! Bom, vamos ativar aqui pra colocar esse slime no pote e partir para o próximo round! Vai, galera! Slimes ativadas! E, gente, olha! Tá muito boa a minha, hein? E a minha também, né, gente? Mais uma preta pra minha coleção! Gente, eu não tirei nenhuma preta ainda! Mas vai tirar agora, Carol! Não, não vou! Vira a boca pra lá! Eu tô sentindo que veio uma slime preta pra você agora! Bom, eu vou colocar aqui no potinho! E daí, meu potinho? Fica aqui! E... E... Vamos pra próxima! Agora já estamos em reta final do desafio! E, mãe, vai! Você escolhe! Eu vou nessa aqui, ó! Nessa! Eu vou nessa! Então vamos ativar? Vamos! Eu tô até com medo agora! Qual será? Seis, hein? Ai, tomara que seja uma colorida! Essa água preta é de quem? Eu tô sentindo uma aguinha preta aí, Carol! Oi! Não! Não! Eu também! Ah, não! Poxa vida! Acredito nisso, Carolina! Que coisa incrível! Não é preta, é azul! É colorida! Não, é preta! Olha isso! Ah, não, gente! Nossa, a minha não ativou nada! Então vamos ativar aqui! Estou muito decepcionada com esse desafio! Bom, então eu escolho as nossas slimes prontíssimas! Só que dessa vez a minha não ficou muito boa! Acho que é porque é preta, sabe? Ih, tá dura, Carol! Mas olha a minha, gente! Tá fazendo até flip! Olha! E clique também! E será que faz bolha? Quase! Quase! Vamos lá pra próxima! Mãe, guarda aí esse slime! Agora, gente, tá faltando uma slime colorida e uma slime preta, que é a da Carol! Eu tô com medo! Tá com medo, né? Eu vou! Então, Carol, vamos ver qual você vai querer! Uma dessas duas é preta! Vamos ver! Qual? Nessa! Nessa? Então eu vou nessa! E vamos ver quem vai ter sorte na final! Ih, já tem alguém saindo, hein? É sua! Um, dois, três e... Preta! Ah, que legal! E que azul bonito! Gente, olha como a slime cai! Olha isso! Parece um fígado azul! Mas a gente vai ativar e ela vai ficar muito linda! Triste! Então, Carol, eu fiquei com três e você com duas! Eu tenho dois pontos e você três pontos! Então... Eu ganhei! Lá, lá! Ai, muito ganhou, Carol! Vamos ativar ela? Vamos! Voltamos para dar essas slimes já prontas! E olha essa aqui, gente! Minha ficou muito boa, hein? E a minha slime tá muito linda! Ela tá da cor de um docezinho de algodão doce! Olha isso! Tá, né? Bom, gente, olha! Eu tirei... Pera aí, eu vou colocar no potinho pra mojar pra vocês! A minha tá muito legal, gente! Olha, eu adorei essa cor! Olha, gente, eu tirei duas pretas e três coloridas! E eu tirei três pretas e duas coloridas! Então, quem ganhou esse desafio? E aí, eu... E aí, eu... Gente, muito obrigada a todos que torceram por mim! E tal, já! Bom, gente, então foi esse vídeo! Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado! Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade! E é isso! Beijo, alegre! Beijo, alegre! Beijo pra todos vocês! E até o próximo vídeo! Tchau! Vou ganhar, hein!